O que é o Santos? Ficaram na porta do hotel, o Hotel Continental, onde a gente ficava, na avenida principal, Corrientes, se eu não me engano, e já estava um clima bastante complicado. O São Filipe me deu uma gusparada no rosto, sabe? E eu já ia dar-lhe uma porrada ali mesmo, dentro do túnel, né? E aí o Zito pediu calma e tal, não sei o quê. Aí começou o jogo, acho que 10, 12 minutos, ele fez o gol, 1 a 0, no Boca, né? Aí aquele estádio quase veio abaixo, né? Mas o nosso time nunca foi de se afrouxar, né? Era um time valente, um time brigador, um time acostumado a decisões. Aí eu fui dar saída, olhei para a cara dele e falei, não adianta nada, não vai ganhar nada. E realmente não ganharam mesmo, e nós fizemos 2 a 1 e saímos de lá campeões. Bom, e fala com a moral de quem aqui... Só para esclarecer, os gols que nós vimos aí, o primeiro é de Coutinho, que chuta o goleiro e a trave, e o segundo é do Pelé, e deu a vitória. Justamente o que eu ia ressaltar, né? Fala com a moral de quem fez 2 na vitória aqui, né? Por 3 a 2 e fez 1 lá, na vitória por 2 a 1. Então, para ser direto, capitão, o time do Santos, você acredita, está preparado para Coutinho? A gente já rondou esse assunto aqui, mas a gente deu uma driblada no adversário. O time, hoje? É. Não sei, não me arrisco a dizer que o time esteja preparado. Eu falei, é um time jovem, apesar de ter alguns jogadores já com uma certa experiência. Agora, tem que fazer um trabalho para estar preparado, porque vai jogar agora contra o Serro, no Paraguai, que é uma parada, não tanto pelo time dele. E o fato de já ter jogado lá e vencido ajuda? Mas a situação era outra. É, outra. Não era uma semifinal. Me mata uma curiosidade. Tem jogador que você... Você foi jogador e técnico. É técnico. Tem jogador que você tem que cuidar mais, tem que falar melhor com ele e tem outros que você tem que chamar para responsabilidade ou não? Ah, tem, tem. Tem jogador que... É aquele negócio. Tem jogador que não está nem aí, né? Ele entra em campo, mas não pensa na circunstância do jogo. Hoje é um jogo diferente. Não é como aquele que o Santos, outro dia, foi lá e derrotou, né? Derrotou o Serro. Hoje é uma outra situação. É uma semifinal e a gente viu aí, através do noticiário, ontem, né? O pessoal já agitando os torcedores, chamando o Neymar de palhaço. Quer dizer, é uma situação diferente. Eu espero que tenha sido feito esse trabalho de fazer a cabeça dos jogadores para manter, acima de tudo, muita tranquilidade durante o jogo. E vocês sabem que a gente não termina o grande momento do esporte sem antes o nosso Michel Lohance contar um caso, claro. A causa de hoje envolve o Carlos Alberto e o João Saldanha. Foi logo depois da vitória contra a Colômbia, nas eliminatórias de 69, o Brasil ganhou 2x0 e embarcou direto para Caracas para fazer o segundo jogo das eliminatórias. E vocês sabem, naquela época, você ia para a pista do aeroporto e embarcava subindo a escada do avião. E eu estava conversando com o Carlos Alberto. Era um dos últimos da fila. Sabe, naquela época, viajava a imprensa com a seleção e era tudo normal, né? Numa boa. E aí eu estou conversando com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto começa a subir a escada do avião. Vem um militar, bota a mão no meu peito e faz assim, o senhor não embarca. Aí eu olhei para o cara e falei assim, por quê? Dizia, averiguação. Eu digo, averiguação só pode estar, né, querendo me prender. E aí eu virei para o calzinho e falei, eu estava lá em cima, já na escada. Eu digo, Calinho, pô, eu estou me prendendo aqui. Aí o Calício entrou numa vez que entrou, eu estou me prendendo o bichão aqui embaixo. Voltou a delegação do Brasil inteiro. Desceu todo mundo e o João Saldanha, que era o técnico na época, se virou para o tenente que estava me prendendo e falou assim, escuta, por que você está prendendo ele? Não, não estou me prendendo, estou me levando para a averiguação. Dizia assim, então você vai levar todo mundo para a averiguação. Vamos levar a delegacia, vamos todos juntos com o Michel porque ele está conosco. Aí o cara falou, não, não, só ele. Aí o João Saldanha falou assim, não, não, o senhor vai ver que o senhor vai ficar famoso no mundo inteiro por ter prendido a seleção brasileira e Pelé. O senhor é o cara que prendeu o Pelé. Aí o cara fez assim, pensou, olhou para o soldado ao lado dele e fez assim, eu não falei para você que não era ele? Como é que você me faz cometer uma gaffe dessa, um erro desse? Eu não falei que não era ele? Aí ele se virou para mim e falou assim, pode subir. Atrás de quem ele estava, você nunca descobriu, não é? Atrás de quem verdadeiramente ele estava, você nunca descobriu. Não tenho a mínima ideia, nem quero saber, só não queria ser eu. Bom, dito isso, agora sim a gente pode encerrar o grande momento do esporte, se vocês estiverem de acordo. Quer fazer mais alguma lembrança do Santos, contar algum técnico que fica nervoso também, capitão? Muricy está nervoso nesse momento? O que pensa, tem que pensar em tudo, né? O jogador essa hora está lá descansando, não sei qual é o horário, quer dizer, descansando não, porque eles já estão indo para o campo nesse momento, mas durante o dia, com certeza, jogadores descansaram depois do almoço. Agora o treinador tem que pensar em tudo, são os detalhezinhos, essa coisa toda. Então o treinador é o que fica mais nervoso, pode ter certeza. Ele recomenda a cada jogador alguma coisa? Vai conversando, principalmente num jogo importante, não tem aquele negócio, a gente se vê na hora da pressão, não. O treinador, depois do almoço, vai conversa com um, conversa com o outro, chamando a responsabilidade, não fica só pensando em namorado, vamos lá. Agora, o meu recado é desejar muito boa sorte para o Santos, que traga mais essa vitória para o futebol brasileiro. Valeu, capitão. Valeu, Michel Lohan. Bom, a gente reforça aqui o desejo de boa sorte ao time Santista, o Grandes Momentos do Esporte de hoje fica por aqui, a seguir você acompanha o Jornal da Cultura, a gente volta na terça-feira com o Cartão Verde e na próxima quarta com o seu Grandes Momentos do Esporte, contando com a sua companhia, trazendo outras histórias. Até lá, uma boa noite a todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho